Na noite desta quarta-feira Todo mundo de olho, só o Pedrinho na proteção Vai o Ricardo Luz para a cobrança da falta Lá dentro, toque de cabeça para o gol Gol Ronaldo Gol do Santo André Se um dia você quiser escrever uma tese sobre jogar por uma boa Não é isso Uma falta que o Wagner deu aquela deslizada e levantou o adversário O Ricardo bate, ela vai toda rodando, cheia de efeito O Wagner estava ali acompanhando O Camisa 9, que é o artilheiro do time Sai do bololô ali, daquele miolão da grande área É para virar É para virar